Boa tarde, pesada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba. Fazia muito tempo que eu não falava sobre fundos imobiliários, mas eu vou ter que abrir uma exceção e falar mal de um. Não é falar mal, é falar a verdade e vocês são tontos que caem em papo de YouTube, beleza? Então o papo hoje vai ser sobre MXRF11. Eu acho que eu fiz um vídeo já há uns três anos atrás falando mal desse fundo. Eu não estou aqui para recomendar nada, recomendar compra, recomendar venda. Eu não sou assessor de investimento, eu sou um YouTuber, você que é tonto e acredito em YouTuber. Mas não é porque o fundo custa R$10,00 que é bom. Ah, custa R$10,00, eu vou comprar cinco cotinhas todo mês. Eu vou colocar R$50,00 todo mês, aí essas cotinhas estão valendo 12% ao ano. Cara, o MXRF11 é a pirâmide da Bolsa de Valores brasileira, beleza? Eles estão na décima, vão anunciar a décima primeira, décima segunda, décima terceira emissão de títulos. Esse fundo vive emitindo título, vive emitindo mais cota e os tontos estão comprando a 10 pila. Isso aí vale 10 pila faz 3, 4 anos, não valorizou nada. Eles estão pagando ainda os rendimentos, mas vai chegar uma hora que esse negócio vai quebrar. Você, tonto, que está aí há 3, 4, 5 anos nesse papel, você está sendo cada vez mais diluído. Por quê? Eles emitem novas cotas, o povo compra. Emitem novas cotas, o povo compra. Então, o fundo dilui 1 para 5, 1 para 10, cara, então você tem menos papel. O teu papel, que valia 1, agora vale 5 vezes menos, agora vale 8 vezes menos, agora vale 10 vezes menos. Por quê? Cada vez que eles emitem mais cotas, o fundo aumenta, mas você, como holder, é diminuído. Por quê? Mais gente tem o papel e o papel vale menos. Então, é simples assim, eu acho que logo a gente, não sei quanto tempo vai demorar para o MXRF11 quebrar, parar de pagar dividendos e virar um caso de polícia aparecendo fantástico no domingo e vocês, tonto, investiram nele porque custava 10 conto e o youtuber falou que era bom. Beleza? Não é recomendação de compra, não é recomendação de venda, mas eu nunca investiria meu dinheiro nesse tipo de fundo. Beleza? Já teve a décima capitalização agora em julho e houve papo que eles queriam abrir outra capitalização, lançar mais papel e é disso que o fundo vive. Eles vão angariando dinheiro e pagando, angariando dinheiro e pagando e uma hora isso aí vai se quebrar. Beleza? Então, você que investe em MXRF11, você merece mais, é? Beleza? Então, era esse o nosso vídeo de hoje. Manda esse vídeo para o seu amigo que investe em MXRF11 e fala que ele vai tomar naquele lugarzinho. Beleza? Então, deixa o teu like, deixa o teu comentário, eu vou ficar bem feliz. Valeu, tchau, tchau. Tchau.